Gente, cacheada, dona, biofibra. Pra quem gostava da lavinha, meninas, eu sei que tem uma legião aí que amava a lavinha e cedinha. A dona lembra muito a lavinha, só que a dona é um pouquinho mais cheia, um pouquinho mais comprida que a lavinha, mas é o mesmo estilo. Ó, tela de orelha a orelha, pentes internos, alça de regulagem, repartição fixa, lence dona, biofibra. Olha isso, gente, que coisa linda. Tem baby hair? Tem baby hair, ó, bastante baby hair, tá? Você pode jogar também, pro lado que você quiser. Eu sempre jogo pra esse ladinho aqui, porque eu gosto desse lado. Mas se você tem liberdade pra poder botar esse cabelo da maneira que você quiser, ela tem um corte lindo, 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 lindo. É 450 também. 450 reais, com frete gratis, não, quase, hein? É, quase. Quase, quase, quase. Saiu uma toquinha. É, leva uma toquinha que você leva frete gratis, tá? Nas compras, a partir de 460 reais, você leva frete gratis, tá bom? Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Lence dona. Tá? 450 reais. 50 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 reais. Obrigado.